A Samsung Electronics lançou um novo smartphone Galaxy em Londres nessa quinta-feira. O modelo vem para ser o concorrente direto ao iPhone da Apple, com uma tela maior e sensível ao toque e um processador mais poderoso. O novo modelo Galaxy S3 terá uma tela de 4,8 polegadas, câmera de 8 megapixels, e vai usar a última versão software Android do Google. O aparelho será alimentado por microprocessadores Samsung Quad-Core, que a empresa espera que também sejam usados em aparelhos feitos pela HTC e Motorola, bem como a Apple, o seu maior cliente de componentes. O grupo sul-coreano de tecnologia, que ultrapassou a empresa finlandesa Nokia como o maior fabricante de celulares do mundo no início deste ano, disse que o novo Galaxy modelo S3 já estará à venda em alguns mercados no final de maio, e em todo o mundo a partir de junho. É a maior aposta da Samsung já feita com smartphones. Estão contando com o peso da marca Galaxy, e eles estão combinando isso com o patrocínio maciço dos jogos olímpicos. E esse é um jogo grande, a Samsung concorrendo com o iPhone da Apple. Na semana passada, a Samsung informou um registro de 5,2 bilhões de dólares de lucro trimestral, impulsionado pelos smartphones Galaxy, cujas vendas superaram o iPhone. A empresa vendeu cerca de 45 milhões de smartphones no primeiro bimestre, o que contribuiu com a maior parte de seu lucro operacional. Ações da Samsung bateram recorde em seu valor de venda com os resultados do primeiro trimestre, elevando seu lucro de mercado para 190 bilhões de dólares, 11 vezes mais que a rival japonesa Sony, embora valha apenas um terço da Apple, a empresa mais valiosa do mundo. E certo. Até lá.